E aí galerinha, beleza? Jardim aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de command block. Sim galera, tava voltando nem um tempo pra eu não trazer command block pra vocês, tá? Command block é a série que tem mais visualizações aqui no canal. Tem vídeo com quase 30 mil visualizações, tem outro chega a dar 5 mil, outro chega a dar 4 mil. Exato, né galera? Eita caraca, arranca um negócio aqui. Mas bom galera, hoje o command block que eu vou trazer pra vocês é pra vocês fazerem o que? Uma Pandora Box. Sim galera, é bem legal galera, bem ao prêmio pra vocês. Eu acho que pega em servidor, tá ligado? Então vocês poderiam fazer algum minigame, não sei, com seus amigos aí, tá ok? Bom pessoal, o command vai estar na descrição do vídeo junto com o command pra vocês poderem pegar o command block, tá ok? Bom galera, pra vocês pegarem o command block, vocês vão digitar aqui, barra give, arroba, e não isso é hashtag, arroba p, command block, tá? Command block vai estar na descrição do vídeo, caso sei lá, se não quer digitar, tá vindo com preguiça, né? Vocês colocam aqui a bagulha, vamos pegar alguma coisa de redstone pra ativar, beleza? Um banco serve, e vocês vão controver no comando que eu vou deixar na descrição, tá beleza? Bom pessoal, depois de colocar aqui esses botões redstone aqui, ou um botão, não sei, pra ativar, a estrutura... Eita caraca, eu fiquei dentro da bagulha. Isso aí, boa né? Boa né? Caraca mano, girou. Caraca moleque, o bagulha é gigante né velho? A quantidade de comando que tá trabalhando ali, né? Mas bom galera, aqui tá o criador, tá? Não, isso não é o criador não, é o criador sim. Ah, não sei né? Mas, vocês pegam esses itens aqui ó, vocês clicando na área, vamos sair de perto pra não lagar né? Vai não lagar né? Porque o bagulho tá lagando é demais velho, pra não lagar. Vamos sair, caraca meu, tá 15 fps, eu jogando, se esse bagulho tava 70, tá ligado? Mas, e boa, vamos ficar longe, longe, longe aqui, beleza né? Aqui tá bom, não tá nem vendo o bagulho, mas vocês vão fazer o que? Vocês vão botar o caldeirão, vamos colocar esse negócio, esse crânio, a gente vai fazer uma super macumba aqui agora. Caraca, o bicho tá pulando velho. Ó, vamos fazer uma super macumba aqui ó, bota aqui o caldeirão, e bota o bagulho aqui. Ué, he he, não mano, é isso. Aí depois vocês vão fazer o que né? Vocês vão quebrar esse bagulho aqui ó, vamos ver, mas não tem que esperar né? Vamos, eita caraca, eu quebrei o bagulho, não vai quebrar. Vamos esperar aqui, porque tem que esperar fazer os bichos aqui. Ó, pronto, quando quebrar, é que vai começar a sair mano, os bichos aqui ó. Ó mano, não velho, o bagulho já ativou, tá ligado? Olha só o esqueletinho, mano, eu vou pegar um bagulho aqui. Vocês sabem né, uma espadinha, só de boas mano, só de buenas velho. Vai começar a gerar aqui os bichos. Ó, caraca velho, deixa eu só baixar o som velho do meu jogo. Porque senão, vocês já sabem né, então, olha o que o bagulho faz velho. Vamos matar isso aqui, é, porque nós é nós né velho. E ainda vai começar a sair várias coisas aqui, sai guest galera, porque eu acho que é pacífico. Tá no difícil né, vamos botar no difícil aqui, porque nós, nós é daqueles né velho. Ah, mas vai sair um monte de coisa, é porque tava no fácil ali galera. Caraca mano, mas é muita coisa velho, que sai, olha o guest velho. Daqui a pouco o mapa vai se transformar em nero. Ó pra cá mano, deixa eu só, por que eu não tô conseguindo voar? Mano, Jesus, olha o que tá acontecendo no mapa velho. Caraca mano, caraca velho. Mano, essa Pandora Box é muito legal velho. Muito top esse mod mesmo, tá galera? Esse comando quer dizer né. Essa 1.8 é muito OP, eu já falei isso em vários vídeos, mas eu continuei falando né. Mas galera, esse fim do vídeo, se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal do último fórum de estúdio. Mano, não é o que tá acontecendo com o mapa velho, tá se transformando no Nether mano, isso aqui tá. Mas se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal do último fórum de estúdio, compartilhe nas redes sociais. E aí, segue no Twitter, Instagram, que eu tô assistindo na fanpage, assina lá no Snapchat. E é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou!